Ele não pode atender. Mas eu preciso falar com ele. O doutor Otávio Jordão está muito ocupado. Eu sinto muito. A mim, ele tem que atender. É urgente. Minha senhora, por gentileza. Doutor Otávio, boa noite. Eu sou Diná Toledo Dias, irmã de Alexandre Toledo. Ele foi preso hoje de manhã. Está sendo acusado de assassinato, mas ele não é culpado. Foi um acidente. Me indicaram seu nome como a única pessoa capaz de poder salvá-lo. O Alexandre é uma criança. Ele é bom. Ele é bom. Ele jamais mataria alguém de propósito. Eu sei que o senhor tem filhos. Em nome do amor que o senhor tem por eles, eu lhe peço. Defendo o meu irmão. Se depender de mim, ele vai apodrecer na cadeia. Apodrecer na cadeia? O senhor está falando da vida de um homem. Minha senhora, seu irmão, eu não conheço. Mas o homem que ele assassinou era um homem, acima de tudo, honrado. E muito amigo meu. Mas ele não teve intenção. Foi uma fatalidade. Foi roubo seguido de crime. Nós estamos falando de uma pessoa que, além de assassino, é um ladrão. Ele não roubou nada. Porque não teve tempo. Fugiu. O senhor está enganado. O senhor está enganado. Eu tenho certeza que, se o senhor conhecesse o Alexandre, mudaria de ideia. Ele não é um ladrão. Ele não é um criminoso. O senhor tem que defender o meu irmão. A senhora me dá licença. Dona Miriam, por favor, acompanhe a dona Diná até a porta. O senhor está renegando o juramento que fez. Eu não vou impedir que o seu irmão se defenda. Eu só estou me reservando o direito de não defendê-lo. Como é que o senhor pode falar assim de um menino que tem a vida inteira pela frente? O Alexandre, para mim, é como se fosse meu filho. Passe bem. Minha senhora. Se todo dia aparecesse uma cliente como essa... Ela queria que eu pegasse a defesa de Alexandre Toledo. A irmã do assassino. Otávio, eu quero que você passe no meu consultório, tá? E leve os exames que eu te pedi. Eu não tive tempo de fazer esses exames, Otávio. Que tempo, Otávio? Tempo é a gente que faz. Eu estou para te pedir uma coisa. Aquele retrato que eu vi outro dia lá no seu consultório... É, você me disse que ela não sabia dessa foto. É, é verdade. Sem perguntas, Alberto. Você podia me dar? Mas ela é casada. Eu sei disso. Quer falar com os espíritos antes? Eles têm mais do que fazer, Otávio. Eu gosto muito desse. Acheica. Dona Diná, por favor. Eu gostaria muito de saber a sua opinião. A minha funcionária pode me ajudar. Mas eu gostaria muito de saber a sua. Eu estou ocupada. Por favor, eu estou pedindo. Eu quero uma ajuda. Será que não é possível? Nem sempre o senhor ajuda quem precisa. Ou será que o senhor esqueceu que uma vez eu precisei da sua ajuda? Por favor, Diná, vamos esquecer. É a segunda vez que a senhora faz isso comigo. Eu? Isso já aconteceu antes. Eu não sei quando, mas aconteceu exatamente igual. O senhor está maluco. É verdade, isso já aconteceu antes. Você apenas repetiu o gesto. Olha, eu tenho certeza que não. Eu me lembro muito bem de todas as vezes que eu tive o desprazer de estar na sua companhia. Eu já vivi essa situação antes. O senhor é louco ou está me confundindo com alguém parecido comigo. Foi exatamente assim que aconteceu. Você pegou uma pequena estatueta na mão, bateu com força em cima da mesa e ela se espatifou. Eu fui grosseira, reconheço. Mas eu vou lhe dizer, eu não costumo ser indelicada com os meus clientes. É que o senhor tem o poder de me deixar irritado. Eu não sei te dizer quando, Diná, mas você já fez isso comigo antes. Você está louco? O pior de tudo é que eu estou absolutamente lúcido. Olha aqui, a primeira vez que eu lhe vi foi quando eu fui ao seu escritório e pedi melhor. Eu fui implorar para o senhor a sua ajuda. Não, esse aqui é o ponto. Aquela não foi a primeira vez. Eu já tinha visto você em algum lugar. Eu já a conhecia. Você está me confundindo com alguém. Alguém parecido comigo. Não existe ninguém igual a você. Agora chega. Eu não me esqueceria de alguém tão desprezível como o senhor. Por favor, Diná, não confunda as coisas. Você sabe o meu interesse pela morte daquele homem. Ele era meu amigo. E o que é que o senhor não entende por amizade? Você está sendo precipitado. Você duvida do meu caráter. Mas acaba de admitir que mal me conhece. Bem se vê que eu estou falando com um advogado. E eu não vou perder o meu tempo em responder aquilo que eu conheço do senhor para mim já nem é bem suficiente. Por favor, senhorita. Eu vou levar esse aqui. A senhorita podia embrulhar para mim? Por favor. Claro. Claro. Se o senhor quiser, eu pego um táxi para o senhor. Não precisa não, querido. Eu vou caminhar um pouquinho. Eu vou até a oficina. Meu carro já deve estar pronto. O senhor podia usar o carro novo do Tato, né? Ele levou o Dudu até o judô. Minha geração ainda acha que perna é para andar, viu, querido? Você avisa para a Glória que eu não me demoro, mas se o Dudu estiver com fome, você vai vir o almoço, tá? Tá. Até logo então, doutor. Por que você estava correndo Tato? Por que você estava correndo Tato? Eu sempre passo por aqui assim para evitar de ver qualquer pessoa dessa casa. Você quase me matou, menina. Não ia se perder a grande coisa. Tudo bem, doutor Tato? Você quase me matou. Se você fosse um pouco menos mal educada, devia pelo menos me pedir desculpa. O que aconteceu aqui? Aquela moça doida quase matou ele. E você conhece? Foi aquela que entrou aqui outro dia. Não foi culpa dela. Não foi de propósito. Eu atravessei a rua sem olhar. Você tem que o Otávio Jordão não se machucou. Já disse para você que não, Theo. Ele não se machucou. Ele saiu, levantou, andando. Eu vi, tinha um empregado lá que ajudou. Então não foi nada grave, né? Foi grave, não foi grave. Faz um ruim, não quebra, você não sabe? Eu não sei de onde é que esse homem apareceu. Foi tudo tão rápido. Foi de repente aquele cafajeste na frente do meu carro e... Mauro, pega alguma água para mim. Tudo bem, eu vou buscar. É estranho, esse homem está sempre na minha frente. Ô, Dinã, me diz uma coisa. Por que você estava correndo tanto? Eu já te falei. Eu corro naquela rua porque eu quero evitar de ver qualquer pessoa daquela casa. Se você odeia as pessoas daquela casa, por que você insiste em passar na frente daquela casa? Porque às vezes o trânsito está ruim, Theo, e o melhor caminho é o alto. Calma, calma. E outra coisa também, se você viu o sujeito de pé, andando, está tudo bem. Não precisa ficar nervosa. É que aconteceu uma coisa que eu não consigo entender. Eu estou confusa. Quando eu vi o Otávio e o Jordão caindo no chão, eu juro, eu tive a sensação nítida que aquilo já tinha acontecido antes. Uma repetição. Uma repetição? É como se eu tivesse atropelado esse homem pela segunda vez. Amigo, dê a conta pra mim, por favor. Você tem uma mania, senhor. O que é isso? O que é isso? Tira a mão de cima de mim! Calma, Dinã. Você estava caindo, eu segurei. Fez mal. Preferia ter caído no chão. Calma, Dinão. O doutor Otávio só quis ajudar, só isso. Eu não quero a sua ajuda. Preferia ter quebrado uma perna. Me larga você também. Doutor Otávio, só desculpa. Desculpa. Só em pensar que aquele homem que botou as mãos em cima de mim me dá até pulseira. Dinão, o homem não é nenhum monstro. Para de exagero também. Ele é um atrevido, um cafajeste, um miserável. Dinão, pelo amor de Deus, o Theo falou que você perdeu o equilíbrio. Pois eu preferia ter caído, quebrado uma perna, um braço. Para com isso, Dinão. Eu achei inacreditável. O Rio de Janeiro é um lugar tão grande. Esse homem tinha que estar aqui. Pai, o Tato está te chamando. Agora está quentinho. Vem, vem. Calma. Outro dia, filho. Outro dia. Papai, ela está chorando. Ai, meu amor. Está chorando por quê? Deve estar perdida, Dudu. É. Cadê sua mãe? Não sei. Viu, pai? Ela está perdida. É. Eu vou ajudar a achar sua mãe. Como é seu nome? Pathy. Hum? Patrícia. Patrícia. Não chora, não. Vem contigo que eu vou ajudar você. Vem. Põe a minha filha no chão. Mãe. Pathy. Eu não sabia que era sua filha. Parece que o senhor nunca sabe nada. Ei, espera aí. Meu pai não podia adivinhar, né? Fica calma, Dudu. Maria. Maria, por favor. Ai, graças a Deus. Não tinha nada. Vê se agora não perde a parte de vista, hein? Valeu, vem. Vai com a mãe. O senhor costuma frequentar o clube, é? Muito raramente. Pois fique sabendo que eu vou vender o meu título para não correr o risco de encontrar o senhor aqui. Não seja por isso. Quando eu vier o telefone do seu marido avisando, você não precisa vir. Ótimo. Isto é, quando o senhor não ligar, o senhor não vem. Perfeito. Um acordo está feito. Ótimo. Para de falar assim com meu pai. Calma. Dudu. Você é uma criança, mas já tem idade para saber que o seu pai é um homem muito injusto. É um carrasco. Viu? Ô, pai, eu sou contra. Entendeu? Eu mandei ele embora. Filho, eu sei o que eu estou fazendo. Ela foi. Tomara que tenha ido, né? Pai, essa mulher te ofendeu. É só ela chegar que começa o festival de baixaria, né? Boa tarde. Boa tarde. O senhor está bem? Muito bem, obrigado. Desculpe a insistência, mas é que eu precisava falar com o senhor com uma certa urgência. Vamos lá, para fora. Peraí. Acontece que o meu marido se aborreceu muito com aquilo que eu fiz. Ele confirmou aquilo que o senhor disse. Isto é, que o senhor não teve nada a ver com o incidente de ontem. O Theo assumiu toda a responsabilidade. Eu disse que eu não tinha a culpa. Você não acreditou. Pois é. Eu sei que eu agi mal. Às vezes eu sou assim. Um pouco impulsiva, talvez. Eu não deveria ter entrado na sua casa. Você não entrou, não. Você invadiu. É. Mais ou menos isso, né? Doutor Otávio, é por isso que eu estou aqui. Será que o senhor pode me desculpar? Está desculpada. Bom, agora que você já disse o que você queria, você pode ir embora. Filho, você está sendo indelicado. Não foi assim que eu te eduquei. Dinah, você pode dizer ao seu marido que... Eu já esqueci o acontecido que... Absolutamente, você... Não me incomodou com a sua visita. Ótimo. Então, já que é assim, eu... Eu já vou indo embora. Passe bem. Prazer em revê-la. Juliana, acompanha-te lá, por favor. É muito problema, Otávio. É muito problema. O Raul agora com a sogra, a dona Guilmar, parece que está... Está escoirosando mesmo. A Estela, coitada, minha irmã. Está com problemas com a filha. A Bia? Uhum. Ela é adolescente, é uma idade difícil. Se fosse só a Bia, agora tem um marido que resolveu aparecer. Aquele covarde que te agrediu? Uhum. Ele mesmo. Vê, né? Todo mundo envolvido com seus problemas. Tem a minha mãe, que é uma morra de pessoa. Você vai adorar conhecer a minha mãe. Ela já tem idade, ela não entende certas coisas. Tem a hora que me faz falta eu ter alguém pra conversar. Só pra conversar. Foi pra isso que eu quis te procurar. E você parece um rochedo, Otávio. Nada te abala? Não, eu sou vulnerável, como todo mundo. Mas a vida apresenta problemas pra serem enfrentados e resolvidos. Você consegue resolver assim, todos? Quase. Eu te invejo. Eu faço uma escala de prioridades. Eu acho que eu sou muito emocional. Eu não consigo agir assim, friamente. Eu sou muito forte. Tenta. Eu sou muito fraca. Eu não acho, mas se você quiser, eu posso te ensinar a ser forte. Você deve me achar uma pessoa muito covarde. Engraço. Engraço. Pra mim você é perfeita. Cheia de vida. A mais sedutora, a mais linda, a mais apaixonante das mulheres do mundo. Às vezes sonho com você. Uma canção. Trai minha emoção. Uma canção. O que é que você está fazendo aqui? Vai embora. Dinah. Passa pra cá. Não escute. Não é possível. Parece uma perseguição. Dinah, quer fazer um favor? Passa pro meu barco. Vem. Teo, você tá louco? Por favor, vai embora. Dinah, eu vim te buscar. Você não tá entendendo, Teodoro? Eu tô aqui com o Otávio. Vai embora. Depois a gente conversa, tá bom? Respeita a vontade da Dinah. Vai fora daqui. Eu tô perdendo a paciência. Deixa a gente em paz. Bora, capitão. Teo, não tá bem. Ele tava muito estranho, um olhar esquisito. Por um momento eu tive medo que você fosse com ele. Otávio, eu não posso negar. Eu amei, eu amei demais esse homem. Mas agora eu sei que isso tudo acabou. Nem a morte pode nos separar, Dinah. Peça a você. E o nosso amor, a vida voltou a sorrir pra mim. Nosso amor? Fala pra mim. O quê? Eu preciso ouvir Dinah. Você entende? Ai, Otávio. Isso tudo é uma grande loucura, né? Mas agora eu sei que o Tiago. Às vezes sonho com você Uma canção Traz minha emoção Uma canção Que fala de viver E conta histórias de você E conta histórias de você Eu quero o Otávio Eu quero o Otávio Ele não podia ter feito isso comigo Eu quero ficar sozinha Obrigada, Sônia Dá licença Ai Ai Eu não posso Eu não posso voltar pra fazenda E deixar ela sozinha Nesse estado eu não posso Meu amor Ela tem que Curtir a dor da perda Até o fundo E isso ninguém pode fazer por ela Se eu chegar na fazenda sem a Dinah Mamãe vai ficar desconfiada, Alberto Tá, tá Então você disse pra dona Maroca Que a Dinah ficou Porque o Otávio não tá bem Tomara que a mamãe ainda não saiba de nada Tomara Dinah, você tem certeza que você quer ficar sozinha mesmo aqui hoje? Eu preciso, Alberto Berto da mamãe Eu não posso nem chorar Eu não me conformo Você já ouvido? A gente tava fazendo tudo direitinho, Alberto Ele não tava nem mais sentindo dor Eu ia ficar bom A gente ia conseguir vencer a doença, Alberto Ele não tava sentindo dor Ele não tava sentindo mais nada Morrer num acidente Isso é uma estupidez Isso é horrível Eu não me conformo Eu não aceito Eu vou dizer uma coisa Eu vou dizer uma coisa Eu vou dizer uma coisa que talvez você nem esteja preparada pra ouvir Senão o Otávio sabia que ia morrer Tudo aquilo que ele fez Ele fez por amor a você Ele te falou isso Falou Falou e falou mais Ele falou que era tão bom Ser amado por você Que ele já tava pronto pra fazer a viagem Porque ele não podia pedir mais nada da vida Porque ele já tinha tudo Que ele queria Porque ele tinha Ele tinha conquistado o seu amor Alberto Ele não podia ter feito isso comigo Me ajuda Me ajuda Eu quero ir lá Ficar com ele Alberto 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 Me ajuda Me ajuda Me ajuda Dina Tchau E aí Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela consegue aceitar a realidade. Materialista e teimosa. É, isso sempre atrapalha. Ela tá querendo fugir. É fugir da realidade, que já começa a mexer com ela. Não quer admitir que morreu. É, e admitir vai mexer em tudo que ela acreditou. Vai ter que repensar, começar tudo de novo. O que a gente pode fazer, André? Tentar diminuir a ansiedade dela, né? Ela diz que tem muita gente precisando dela, que precisa ajudar a família, que tem gente que precisa dela. Ela sempre foi assim um esteio à segurança daquela família. Fez tudo por eles. Foi muito dedicada. Eu vou falar com ela. Então, como se sente? Cansada. Eu procuro uma saída no encontro. Logo, logo você vai estar andando, passeando por aqui. Entre seus irmãos, recebendo ensinamentos. Ensinamentos? Nosso lar é um lugar de recuperação. Mas eu não estou mais doente. E também não estou morta. Estou vivo. Vivo sim, mas fora da terra. Isso não é possível. Tanto é que você não sente mais dores. Por quê? Porque o teu corpo espiritual é saudável, é perfeito. O senhor fica aí tentando me convencer... Não, não, não. Estou querendo te ajudar. Sabe, Dinato? Tudo é mais difícil quando não se tem fé. Você foi uma criatura caridosa. Mesmo não acreditando em Deus, sempre viveu dentro de suas leis. Foi justa, foi caridosa, boa filha. E nós queremos te ajudar. Sabe, nós estamos a serviço do bem. Aconselhamos aqueles que fazem o bem. Nós vamos mostrar e provar tudo o que estamos dizendo. Mas eu não posso estar morta. Dinato. Todos nós temos uma missão a cumprir quando renascemos na terra. E a sua missão foi cumprida, encerrada, no exato momento em que você encontrou a Beatriz, a sua sobrinha. Se você tivesse se preparado com o Alberto, talvez aceitasse com mais facilidade. Aceitar é sofrer menos. A casa de Deus tem várias moradas. E você está numa delas. Tenha calma, minha filha. Você vai ter as provas que tanto desejo. O que é o teu irmão? Esse aqui é o teu irmão? Vocês estão juntos aqui? Ele chegou um pouco na minha frente. Eu já te contei. Eu morri de pneumonia. Ele, baleado. Você ainda não se convenceu. Vocês acham mesmo que vocês estão... mortos? Eu sei que eu estou. A Dinah continua confusa. Eu já determinei o que deve ser feito. Ela vai ter a prova que deseja. Eu sei que o que pode ser feito. Eu sei quem é um olhão. Eu sei que o amor does e não faz isso. Eu sei que eu estou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou sair da vida de vocês. Você precisa falar com ela. Ela tá me tratando como se eu fosse um estranho, isso não é justo. Ela continua enciumada por causa da Júlia. Eu tentei explicar a Júlia também. Dina, venha até aqui. Quero falar com você. Eu reconheço a minha amargura. Mas eu vou continuar colaborando como sempre. Não se trata da sua colaboração, não. Você teve uma grande vitória com o Alexandre e de um modo admirável. O que tá errado é a sua atitude em relação ao Otávio. Ele sabe que eu penso sobre isso. Continua impulsiva como sempre. Você tá fugindo de mim, liga. É o meu dever. Você não me deixa explicar. As suas explicações você guarda pra sua esposa. A mãe dos seus filhos. Ela tá passando por momentos difíceis, inclusive com o Alexandre. É, foi uma luta difícil, eu sei. Ele agora deve reencarnar. O Alexandre sabe que vai reencarnar? Já, já aceitou. E eu? Quem tem o Otávio? Do jeito que as coisas estão... Eu preferia que fosse agora. Você continua fugindo de mim. Eu tenho tarefas a cumprir. Eu pedi pra reencarnar. Você? Assim acaba esse sofrimento. Se isso acontecer... Nós não vamos nos encontrar nunca mais. Claro que não. Mas é assim que você tá querendo. Assim que vai ser. O que é isso... Mas nós não vamos nos encontrar... Amém. 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 Amém.